Galera, a dica de hoje vai ser Tá personalizando o painel do carro Gastando bem pouco dinheiro Bom galera, eu uso esse produto aqui, ó Eu comprei no Mercado Livre Até vou ver se tem algum por lá E já vou deixar na descrição do vídeo pra vocês terem uma ideia Mas vocês procuram um que seja mais barato lá no Mercado Livre No caso seria esse friso aqui, ó Esse friso vermelho No caso tem várias cores, como mostra aqui no desenho Laranja, vermelho, azul, amarelo Mas no meu caso aqui, eu comprei o vermelho E fiz esse detalhe aqui, ó Agora eu já vou Vou colocar a câmera em algum lugar aqui Pra gravar, fazendo o câmbio Aqui do 4x4, pra vocês verem como vai ficar Essa aqui do que eu fiz no painel É apenas uma pré pra vocês verem como que fica legal O pneu do carro, como muda Os detalhes vermelhos Hoje eu vou instalar aqui agora Como eu já expliquei, ele é um friso A parte de baixo ele tem uma dupla face Pega aqui e tira dupla face Tira a colinha da parte do pra face E vem colocando E vem colocando o pé E vem colocando o pé E vem colocando o pé Daí que olha como ficou galera Depois instalado Olha como ficou legal Bem arrematadinho Ficou legal como ficou combinando os dois agora Esse é o câmbio do 4x4 E esse é o câmbio automático Olha galera como mudou bem Aqui também olha que legal Aqui eu já tinha feito Mas o que eu fiz agora Mostrando no vídeo Olha galera Tá aí a dica de hoje Em breve vou tá colocando Um novo vídeo também Onde eu fiz Mal de A3 Eu fiz quase no painel todo Onde eu peguei essas voltas aqui do ar condicionado Eu fiz aqui Eu fiz lá no outro Fiz vários detalhes no painel E logo logo eu vou tá colocando esse vídeo pra vocês Logo logo já até deixo na descrição desse mesmo vídeo Falou galera Pra quem quiser mais dicas sobre carros e motos Entra lá no meu canal Se inscreva Deixa o joinha Que sempre vai ter dicas novas E não percam tempo E vejam meu novo vídeo O meu vídeo recente Que é Recuperando as partes práticas Queimadas de sol De carro e moto Bem interessante também Entra lá e confira Falou galera Até mais Aquiles TV Tchau 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 Tchau